O mundo tá em um lugar bonito, né? A ASU anunciou recentemente o Zenfone 6. E cara, eu achei bonito esse celular. Gostei desse negócio dessa câmera meio louca que faz RIGGLE RIGGLE. Sério, eu uso a mesma marca de celular tem quase 10 anos. E foi a primeira vez que eu tive vontade de trocar. Eu quero ver quando esse negócio chegar aqui no Brasil, como é que vai ser. E aí eu tô jogando o Crysis Core nos últimos dias. E uma hora quando eu entrei no menu, eu sei lá, porque por reflexo eu devia procurar o PHS. E não tinha. O PHS era o celular do Final Fantasy VII. E aí pesquisando a respeito, eu vi que tem uma polêmica desgraçada sobre o que significa PHS. Porque no jogo eles não falam o que é PHS, né? E aí parece que no Japão eles chamam o celular de Personal Handphone System. Só que parece que era pra ser um trocadilho com Parry e Hensei System. Não é que como se funciona, eu só tô usando a sigla do celular, mas também ao mesmo tempo é pra faca tá editando a Parry. É tecnologia, né? A tecnologia é maravilhosa. Eu ainda tô com a cabeça dessa câmera que vai pra cima e pra baixo, eu achei da hora esse negócio. Eu não sei se eu achei uma boa ideia realmente essa câmera ficar indo e voltando. Porque imagina, tem coisa que parece legal, mas nem é legal. Centrifugador de alimentos. Se bem que centrifugador de alimentos eu acho que é bacana. Não, talvez não. Eu nunca sei direito se isso aqui é legal ou não é. Porque assim, se você toma um suco é bacana tomar um suco, pá, isso aqui. Mas aí tem que lavar, tem que enfiar um monte de coisa lá. Sua geladeira tem um milhão de coisas. Você bota tudo dentro desse negócio e faz 200ml de suco. Pô, você acabou com a tua vida, com tudo que você tinha pra virar um copo de suco. E dá vontade de botar umas coisas nada a ver, né? Sei lá, botar um tênis, entendeu? No fundo todo mundo gosta de misturar o que? Laranja. Fica parecendo as cores do controle do PS4 quando tá carregando. Fica aquele LED cítrico. Aquele amarelo, tipo erva-cidreira. Erva-cidreira. Chá de erva-cidreira. Ele nem é legal de verdade. Menina, um dia eu conheci criança. Minha aparência assim de repente. E ainda virou mulher. Menina, como pude te amar agora. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Cantei pra te dormir.